O tema das renegociações, nós temos no primeiro semestre cerca de 9.600 renegociações, sendo que ao abrigo do decreto de lei é 1.885, portanto, negociámos bastante mais do que o abrigo do decreto de lei, como nos compete e, portanto, porque tivemos a preocupação de analisar todas as situações que nos foram apresentadas por cliente e tentar encontrar soluções para todos os clientes.